Bom, estou aqui hoje com o professor Prieto, ele é uma das referências na ortodontia lingual, começou a ortodontia lingual há 30 anos e estou aqui com ele no lançamento do livro e queria fazer uma pergunta para ele, em relação a ortodontia lingual, os dispositivos, essas novas tecnologias, o que o senhor está achando hoje de tudo isso? E uma opinião de quem está há 30 anos aí já no mercado? Nós realmente estamos, muito obrigado Rodrigo, por estar dando essa oportunidade de nós explicarmos como está sendo o nosso trabalho dentro da técnica lingual. Hoje eu digo para você que está bem mais fácil trabalhar com ortodontia lingual, porque nós já superamos muitas barreiras, muitos problemas, nós desenvolvemos um sistema de bractes com arcos que vem facilitar a aplicação da técnica e quando nós pensamos em casos um pouquinho mais difíceis, nós temos os mini implantes, os dispositivos de ancoragem para nos ajudar. Então, a técnica lingual, ela está tendo a possibilidade de ter uma aplicação normal, como qualquer outro tipo de aparelho, porque você não tem mais dificuldades nos casos verticais, com classe 2, para fazer uma grande retração, então está tudo muito tranquilo para trabalhar. Nós já superamos muito. E uma outra questão, há anos atrás você falava que o ortodontia é igual, hoje em dia todas as caras, o que a gente pode falar hoje sobre isso? É um aprendizado, tem uma curva de aprendizagem, mas eu tenho uma titulação de excelência em ortodontia, que é o borde brasileiro de ortodontia, ele é espelhado no borde americano, a exigência na criminalização, ela é muito grande, e eu defendi esse borde com nove casos tratados por ortodontia lingual, então, casos de mordida aberta, mordida profunda, da classe 2 extrema, casos com extrações. A ortodontia lingual, ela resolve todos os casos igualmente com a ortodontia convencional. Já estamos tranquilos, tranquilos quanto a isso, né? Ainda existe alguma resistência de pacientes, ou o próprio colega ortodontista ainda tem essa impressão, de que a ortodontia lingual é para casos limitados, mas de forma alguma, estamos tranquilos. Já está conseguindo tratar praticamente todos os casos. Bem, muito obrigado, Pedro, que tem que fazer essa conversa com a gente aí, sobre um pouquinho da ortodontia lingual, um dos grandes nomes, e a gente vai se ver. Assisti a sua conferência hoje, né? Sobre a ancoragem extra-radicular, e realmente, isso aí vem contribuir, né? Isso que você está fazendo, esse trabalho, dando segurança para os tratamentos da ortodontia, com uma ancoragem esquelética bem posicionada, então, já contribui, vai contribuir muito mais para novos profissionais também trabalharem com a técnica lingual, que muitos pacientes querem ser tratados. Esse que é o grande problema, os pacientes querem, e o ortodontista ainda não está pronto para trabalhar com uma técnica um pouquinho diferente daquele dia a dia, né? Nós estamos aí com o conteúdo fantástico desse livro, né? Indicamos o livro do Dr. Pedro. Muito obrigado. Ok. Até mais. Sucesso. Obrigado a todos nós. Obrigado. Obrigado.